Chegou o vídeo sobre o que vocês adoram me perguntar, que vocês perguntam sempre e toda hora, quando que as cotas de tal fundo vão se converter, vão ser liberadas para negociação, é o XPML, é o BTLG, é cota para tudo quanto é lado, quando que converte? Vou te responder e tenha calma, porque ainda vou te ensinar você descobrir a resposta por você mesmo para não depender de ninguém para chegar nessa resposta, nessa data específica de quando converte uma cota depois de uma emissão. Para começar então, vamos relembrar o que é o recibo de uma subscrição. Quando você entra numa emissão, antes mesmo de você entrar numa emissão, você recebe direitos de preferência, você exerce esses direitos de preferência, esses direitos de preferência viram recibos de subscrição. É como se fosse mesmo o recibo de uma compra que você fez, é um comprovante de compra que você acaba guardando por um tempo, temporariamente. Por quê? Porque quando você entra numa emissão, você não está comprando a cota final 11 do fundo. Então, se a gente está falando de um XPML11, não é isso que você está comprando na emissão. BTLG11, não é isso que você está comprando na emissão. Qualquer outro fundo que seja, não é isso que você está comprando na emissão. Você recebe o direito de preferência que tem o final 12, ou seja, já é uma coisa separada. Se você exerce esse direito de preferência, no período de preferência, você recebe o 13, que já é outra coisa ainda, e já é um recibo de subscrição. Aí pode ter o 13, 14, 15, 16, 17, que seja, pode ir até os 20, pode ter esses números e são recibos de subscrição de períodos diferentes. Porque tem o período de preferência, tem o de sobra, tem o montante adicional, pode ter a oferta pública, pode ter uma oferta restrita, e na oferta restrita podem ter chamadas ali, enfim, pode ter vários números, mas o conceito é, quando você entra numa emissão, você não está comprando a cota final 11, você está comprando outra coisa, que mais pra frente virará uma cota final 11. E é isso que eu vou te responder aqui. A pergunta principal é, quando que esses recibos viram cotas final 11 e podem ser negociados no mercado? Porque enquanto eles são recibos, eles não são negociáveis. Eles podem ter rendimentos, mas não são negociáveis. Então existe um cronograma numa emissão. A emissão, primeiro ela nasce, depois tem a data base, que é a data onde o fundo verifica quem é cotista para receber os direitos de preferência, aí depois pode ter o período de preferência, aí pode ter o de sobras, aí pode ter o montante adicional, aí pode ter a oferta pública ou a oferta restrita, e aí depois se encerra a emissão. Então depois que passou tudo isso, emissão encerrada, aí que podemos ter a conversão dos recibos. Só, apenas e só depois do fim da oferta. Não tem conversão no meio da oferta, é só depois de fato. Então esse é o primeiro ponto. Se a oferta estiver acontecendo, não adianta perguntar, não sabemos quando essa data será, é só depois do encerramento da oferta. Aqui eu abro um parênteses, uma observação, algumas raras emissões já colocam no cronograma inicial o dia da previsão de conversão, mas são raras, então não conte com isso sempre. E antes da gente continuar aqui, se você está ficando com alguma dúvida ou tem alguma pergunta, não se esquece de deixar aqui no comentário que eu uso esse espaço para a gente criar novos conteúdos e obviamente responder a sua dúvida. E também se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, aproveita aqui na descrição o link com cupom de desconto de 56% no curso de Fundos Imobiliários com o Professor Barão. É só aproveitar o link aqui, o cupom também, para você ter esse grande desconto. E bora para o vídeo de volta. Então depois do encerramento da oferta, existem dois outros pontos que precisam ser resolvidos, superados, para que daí a gente tenha a conversão. O primeiro é a burocracia, a parte operacional da própria B3. Então é uma questão operacional mesmo, só aguardar, não tem o que fazer ali. O segundo ponto é a distribuição de rendimentos. Então só após o fundo distribuir os rendimentos do fundo, isso inclui distribuir os rendimentos ali da cota final 11 e também dos recibos, aí sim, após essa distribuição, os recibos poderão ser convertidos. Então a gente precisa que a oferta acabe, a gente precisa ter essa distribuição dos rendimentos dos recibos e a gente precisa ter um operacional da B3. tudo isso superado, aí a gente tem a conversão. E normalmente a conversão acaba sendo um dia ou pouquinhos dias depois desse anúncio de rendimentos. Então passadas essas três coisas, aí sim a gente pode ter a conversão de recibos. E como que você vai ficar sabendo dessa conversão, da data? Você vai ter que fazer matemática? Quando sai o recibo? Quando foi encerrado? B3? Como é que faz? Não precisa se preocupar com isso. O fundo vai divulgar um documento igual a esse que está aqui na tela para mostrar para vocês a data. Então se você olhar nessa imagem, à direita, você vai ver uma coluna de data falando a data de liberação de negociação dos recibos. Tem duas datas, na verdade. Uma de conversão, a outra de liberação. Mas normalmente a conversão acontece um dia antes, após o mercado. E a liberação acontece nesse dia seguinte, no começo do mercado. Então, como você não vai conseguir mexer nas cotas depois do mercado, então a gente considera mais a segunda data, que é a data de liberação, que é a data que converte e libera para negociação as suas cotas. E todos esses recibos 13, 14 e 15 viram final 11, de acordo com a tabelinha que também divide esses números. Então, raramente também, mas pode acontecer, o número 13 pode converter primeiro do que o número 14, por exemplo. Normalmente, em 99% dos casos, eles acabam sendo convertidos e liberados juntos. Mas já vimos um caso especial, onde o fundo conseguiu liberar parte dos recibos e depois, mais para frente, liberou a outra parte dos recibos. Então ele adiantou uma parte. Mas isso é extremamente raro, então também não conte com isso. E uma outra forma de você conseguir acompanhar essas datas, e não só essas datas de conversão, mas todas as datas de uma emissão, é, obviamente, pelo Suno Emissões. Alguns de vocês já conhecem, mas o Suno Emissões é a nossa plataforma de acompanhamento de emissões de fundos imobiliários. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder encontrar. É gratuito, você consegue entrar lá, olhar todas as emissões que estão acontecendo, que vão acontecer, e também aquelas que já aconteceram, caso você precise resgatar alguma informação. Então é uma plataforma muito completa de acompanhamento de emissões. E essa última informação foi justamente para responder o Mota, que perguntou sobre como acompanhar, como encontrar essas datas, como conseguir fazer essa descoberta da data de liberação. Então eu, pessoalmente, por eu estar alimentando o Suno Emissões junto com o time, a gente olha diretamente na B3 todos os documentos que vão saindo, incluindo esse que eu mostrei para vocês, esse exemplo, e a gente vai usando essas informações para alimentar o Suno Emissões. Então você pode acompanhar essa informação e outras direto pela B3, que dá um trabalhinho a mais, ou você pode aproveitar já o nosso trabalho e ir no Suno Emissões e pegar a informação já mastigada e resumida para vocês. Esses seriam aí os dois principais caminhos para você achar as informações, mas vale mencionar que algumas gestoras não são todas, você consegue colocar no site delas o seu e-mail para receber notificações, e-mails de coisas importantes, dentre elas coisas sobre emissões, e as corretoras costumam também soltar alguma notificação de oferta, mas não são todas e não são para todas as ofertas, então aqui fica um pouco em aberto. Mas são esses quatro caminhos, então, B3, Suno Emissões, site ou mailing da gestora e a própria corretora, são formas de você conseguir acompanhar essas informações. E a outra pergunta aqui que eu selecionei, que é do Patrick, ou Patrick, o Lucky Patrick, ele perguntou aqui, né, se você puder, fale um pouco sobre como você vê a questão de flipagem. Inclusive, flipagem é um tema um pouquinho mais complexo, por isso que eu vou deixar para um outro vídeo, mas eu vou responder brevemente aqui. E se você gosta desse tema ou tem dúvidas sobre esse tema, já deixa aqui nos comentários, que eu já elaboro uma aula mais completa sobre o tema mais para frente. Mas aí ele falou, né, para elaborar sobre a questão da flipagem, sempre que tem emissão, a cota basicamente mergulha para o mesmo valor ou até abaixo, aí acaba meio que ficando sem sentido participar. O que normalmente faz sentido, né, quando a emissão está mais cara que o mercado, normalmente é mais fácil ir logo no mercado e comprar ali, que você já aproveita o rendimento, já tem a cota, já está tudo na mão, já está tudo mais fácil. E daí ele falou exatamente isso, né, é mais fácil comprar no mercado porque a cota vem direto para o seu bolso, não fica meses esperando a ser integralizada ou convertida, que eu não expliquei agora há pouco. Aliás, o pessoal que flipa não perde com isso. Então a flipagem nada mais é do que você participar de uma emissão, depois que você terminou a emissão, converter os recibos, você vende tudo. Quando que isso faz sentido? Não é no mercado que a gente está hoje, atualmente, no momento de gravação deste vídeo. é em momentos onde o mercado está muito pujante, está crescendo muito, as emissões estão muito procuradas, principalmente há uma grande diferença entre o valor de mercado e o valor de emissão. Quando isso acontece, a flipagem pode fazer sentido. Então, normalmente, principalmente nesses últimos tempos aqui, a flipagem não faz sentido, a arbitragem também não tem feito muito sentido, porque os preços realmente estão muito próximos, porque a gente não está em um momento de mercado adequado para esse tipo de estratégia. Mas, conforme o mercado andar e essa diferença, esse espaço entre preços de subscrição e preços de mercado aumentar, aí você consegue trabalhar melhor a arbitragem e a flipagem. A flipagem é quando você entra na emissão, vende depois, mas há risco. É especulativo. Há risco de você errar, há risco de você perder dinheiro, há risco de não valer a pena. A arbitragem é quando você faz isso no meio da emissão, aqui já é mais garantido, 90% garantido, porque tem uma margenzinha ali de você poder também ter um problema, mas é bem mais garantido e bem mais previsível. Mas, mesmo assim, depende também do preço. Então, eu entendo que são estratégias que valem a pena, desde que você tenha ali um cenário adequado para isso. E no momento aqui da gravação do vídeo, não estamos num cenário muito adequado para flipagem. Mas eu posso depois falar mais completamente sobre esses assuntos em uma próxima aula. Deixe aqui nos comentários qualquer dúvida que você teve, que eu já trago para outro vídeo. E, obviamente, se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.